Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, venhamos, Senhor Deus, querendo lhe agradecer, Senhor Deus, querendo por este momento, Senhor. Venhamos lhe agradecer, Senhor Deus, pela sua presença em nossas vidas, Senhor Deus, neste lar, Senhor. Pai, pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar essa compra, Senhor. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor Deus, não deixe faltar para nós, Senhor Deus, para o seu servo, Senhor. Pedimos, Senhor, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, nos honrando. Que o Senhor continue, ó Pai, nos abençoando, ó Pai, colocando seus anjos, ó Pai, ao redor de nossa casa, ao redor de nossa família, nos protegendo e nos guardando, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoa, Senhor. Abençoa o nosso lar, Senhor Deus, a nossa família, hoje e para todo o sempre, ó Pai. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor Deus. Amém. Aí, com o Senhor? Agora manda o Cristo orar sozinho. Vai. Amém. 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 Sinal, vamos ficar aqui a ser amanhã, hein, orainha. Amém. a culpa.